Bom dia! Não, essa não é a cara de quem acabou de acordar. Vocês sabem que eu tô acordando 4h30, costumo sair entre 5h e 5h30 pra treinar, mas hoje eu acordei 3h e tô acordado desde então. Tomei café e hoje eu vou sair 5h pra treinar em ponto. Então, tô terminando de me trocar aqui pra fazer o treininho do dia. Fala time, eu sou o Roger Ruivo e esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Se você não tá inscrito no nosso canal, dá aquela moral pra gente, já vai se inscrevendo por aqui. E não se esqueça que hoje é dia da nossa live. Às 20h vai ter live. Galera, eu gostaria de falar um negócio bem importante pra vocês, né? Um toque, uma dica. Quando você corre no escuro, é importante você tá com roupas refletivas, né? Esse cortamento que eu tô usando, ele tem vários pontos que se bate alguma luz de farol de veículo, por exemplo, dá pra notar. Dá pra você ver a pessoa. O shorts que eu tô usando hoje também é um amarelo cegante. Meinhas ricã que também tem o volt, né? Aquela cor que qualquer luz que bate dá aquela refletida. Então, isso é muito importante até por questão de segurança. Como eu vou sair 5 horas hoje pra treinar, eu praticamente vou correr o treino inteiro no escuro. Quando eu estiver terminando o treino, vai estar começando a clarear. Então, é um toque bem importante pra gente ter esse cuidado pra treinar com mais segurança. Outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês, eu nunca achei na minha vida que eu usaria um Cubelte com tanta frequência. mas tem sido uma mão na roda pra colocar o celular quando eu não estou gravando durante o treino, né? Que é mais de uma hora. Só pra mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui, ó, é um Cubelte. Tem várias marcas. Esse daqui é o Cubelte mesmo. É... PP. De grilo, né? Cara, ele cabe muita coisa dentro. Então, eu tenho usado muito ele. Partiu. Chega de enrolação. Agora são 4h54. Já vou partir. O treino hoje vai ser o seguinte. É pra rodar entre 15 e 18k. Leve. Mas é... Eu quero dar uma soltada hoje. Então, provavelmente no final do treino eu devo rodar alguns quilômetros ali um pouco abaixo de 4x1. Porque ontem eu treinaria, faria um regenerativo, mas eu não o fiz. Entendeu? É... Eu caí no conforto de que tinha feito mais que 100k na semana. Acabei não indo treinar ontem. Então, eu descansei. Então, hoje eu tô muito descansado. Então, vamos dar uma soltadinha nas pernas. Exatamente 5 horas nesse momento. Hoje tá mais friozinho. É... Sempre uso corta-vento, né? Importante a gente tá bem agasalhado. Vamos lá. Mais um. Partiu, time. Um pouquinho mais de 2k rodado. Aqueles 2k mais leve, né? Primeiro a 531 em subida. Segundo em... 4,56. E agora a gente vai começar a negativar aí. Aos pouquinhos. Uns 5, 10 segundos por quilômetro. Até completar 15. Quer dizer... 5k... Deu... 4,47. 4,36. E... 4,26. O quinto. Seguimos. Tá caindo de 10 em 10. Vamos que vamos. Chegando aos 10 quase. 4,24. 4,15. 4,12. E... 4,7. Vamos ver... Quanto vai dar... O quilômetro... O quilômetro... O quilômetro 10. Bora ver isso aí. Vai bater já já. Bateu. 4,7 de novo. Último 5 agora. Acabou. Tá feito. 15k. Sai no progressivo. Deu 1 hora e 4. Forçando um pouquinho no final como eu falei. Os últimos 5km. Abaixo de 4 por 1. Mostrar as parciais aí pra vocês. Tempo total. 15km. 4,19. De média. Vamos às voltas. Aí está. 5,31. 4,56. 4,47. 4,36. 4,26. 4,24. 4,15. 4,12. 4,7. 4,7. 3,59. 3,53. 3,49. 3,46. 3,53. Treino finalizado. Eu estou o que? No gelo. Fazendo gelo aqui já no posterior de coxa. E no tornozelo. Isso mesmo. Eu senti meu tornozelo hoje no final do treino. Pra quem me conhece, sabe que eu tenho esse tornozelo esquerdo meio bichado, né? Já tive umas três torsão nele. Inclusive, quando eu estava me preparando pra Miami. E eu senti dor hoje. Justamente no local da... Da... Da lesão que eu tive há uns meses atrás. No tornozelo. Estou colocando gelo. Vamos ver como é que vai melhorar. Não está inchado, nada. Mas eu senti dor. Mas é isso aí. Mais um treininho feito. Começando a semana aí com 15K. Uma ótima semana a todos, time. Se você puder treinar, treine. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você gosta do conteúdo, comenta, compartilhe e deixe seu like. Vou deixar duas sugestões de vídeos anteriores. Tenho certeza que vocês vão curtir. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Bons treinos. E até o próximo vídeo.